Música Música Eu tropeava, ajudava meus pais Sempre amei, a vida é pior Música E desde o tempo que eu era capaz Qualquer serviço era uma direção Cantava no canto, cantando aos bichos Por mim não era nada de locação E desde o tempo que eu era capaz De conservar a minha tradição Música Eu aprendi a dançar os domins Sentindo cheio do pó no galvão Chegava o lanche, a piada do fim E tinha dança, cintelão e mal Música E pra quem conhece, você será que Música 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 Obrigado.